Olá, estamos de volta. Líderes de 193 países estão reunidos na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York e o presidente brasileiro que todos os anos faz o discurso, é o presidente brasileiro que todos os anos faz o discurso de abertura na ONU. E olha, o presidente Michel Temer chegou a Nova York no domingo para participar destes debates, mas antes dessa agenda na ONU, ele teve encontro com empresários. O presidente Michel Temer se reuniu em Nova York com empresários da Câmara Americana de Comércio. Ele destacou a importância do encontro com os empreendedores americanos interessados em ouvir sobre o Brasil e falou sobre as oportunidades de investimento no país. Nós todos sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, com um mercado de 208 milhões de pessoas. Nossa agricultura é avançadíssima e competitiva. Temos hoje, eu digo isso sem medo de errar, a maior infraestrutura de ciência e tecnologia da América Latina. Em seu discurso aos empresários americanos, o presidente Michel Temer falou sobre o período de eleições no Brasil. Segundo ele, mesmo em um momento de transição política, existem três consensos fundamentais no país. A democracia, a necessidade de políticas sociais e a estabilidade macroeconômica. A economia brasileira retomou o caminho do crescimento. Só neste mês, meus senhores, passado, no mês de agosto, foram criados 110 mil empregos formais. É verdade que em paralelo a essa agenda macroeconômica, nós estamos promovendo ainda uma agenda para produtividade. Nós queremos, na verdade, um Brasil onde seja mais fácil fazer negócios, investir, gerar empregos e, naturalmente, renda. No discurso, o presidente Michel Temer também falou sobre a agenda de reformas e a importância de mudanças no sistema de previdência do país. Tema abordado ainda pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. De maneira geral, são empresas americanas com negócio no Brasil e, evidentemente, com uma enorme expectativa, e isso foi dito, que o Brasil siga na sua agenda de reforma. Porque é isso que vai fazer a economia crescer mais e ter mais oportunidade de negócio, não só para o brasileiro, como para as empresas americanas também. Vamos agora voltar ao vivo a Nova Iorque. Paola De Horte está lá. Paola, como é que está a Assembleia neste momento? Olha, Renata, a primeira a discursar foi a presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Espinosa. Ela é a quarta mulher a presidir a Assembleia, mas é a primeira latino-americana. E agora, quem está discursando é o secretário-geral da ONU, António Guterres. Ele está fazendo um discurso alertando para a crescente polarização no mundo. Ele pede para que os líderes foquem em direitos humanos quando forem tratar de temas de migração e também continuem respeitando o direito internacional. O secretário-geral da ONU se encontrou já com o presidente Michel Temer antes desse discurso. E o presidente Michel Temer é o próximo a discursar logo depois de António Guterres. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Vamos agora com Thaísa Dias. Thaísa, como é que está a repercussão aí da Assembleia da ONU nas redes sociais? Renata, olha, vou mostrar para você agora uma repercussão fofinha e histórica. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, foi a primeira chefe de Estado a levar um bebê recém-nascido para a Assembleia da ONU. Ele só tem três meses e ele ganhou uma credencial para o evento com o nome Primeiro Bebê. É muito fofinho, né? Olha só, quem também está falando sobre a Assembleia da ONU é a diretora do Projeto Global sobre Planejamento Familiar, que é vinculada ao OMS, a Organização Mundial da Saúde, e ela está falando, então, sobre a Agenda 2030, sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma grande pauta das Nações Unidas. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azuley, também falou sobre a Assembleia da ONU. Ela está falando sobre educação, dizendo que a educação, compromisso e realização pessoal de jovens são a maior garantia de desenvolvimento e paz. Todo mundo, então, comentando os assuntos da Assembleia das Nações Unidas. E você que está nos acompanhando, pode acompanhar também a cobertura da NBR no Twitter, no arroba TVNBR. Nós preparamos várias curiosidades sobre a Assembleia para você. Obrigada, Thaisa. Vamos acompanhando tudo por aqui. Migrações e os impactos no desenvolvimento dos países são um tema de destaque nos debates da ONU. O Brasil, por exemplo, tem recebido venezuelanos que fogem da crise no país vizinho. O governo montou uma força-tarefa. Desde abril deste ano, mais de 2 mil imigrantes da Venezuela foram transferidos para oito estados e o Distrito Federal. Um país que está completamente na ruína, saqueado e completamente morrendo, comendo animais e comendo perros. O relato de Oswaldo emociona. O pedreiro se viu obrigado a deixar a Venezuela no final de 2017, quando a fome bateu a porta. Ele conta que pesava 98 quilos. Quando chegou ao Brasil, estava com 66. Oswaldo participou do primeiro processo de interiorização de imigrantes venezuelanos para outros estados do país, em abril deste ano. Ele foi para São Paulo. Na mesma etapa, Yulis foi levada para Cuiabá. A transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para desafogar Roraima, estado mais afetado com a chegada dos venezuelanos que fugiam da crise no país vizinho. No auge da vinda dos imigrantes, no final de 2017 e início de 2018, estima-se que eles representavam mais de 10% de toda a população do estado de Roraima. Muitos ocupavam as praças públicas e dormiam ao relento. Com a interiorização, outra missão está sendo cumprida, a de dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. Ele é voluntário, a pessoa vai se ela quiser, então é feito um trabalho de sensibilização, o que é uma interiorização, quais são os abrigos, quais são as cidades que vão acolher, quais são as condições do abrigo, porque eles não conhecem no Brasil, então eles precisam saber onde fica as cidades, quais são as condições, clima, oportunidade de trabalho, o que a ONU pode fazer por eles e o que o governo federal vai fazer por eles. Desde abril, quando o processo de interiorização começou, foram transferidos cerca de 2 mil imigrantes venezuelanos para oito estados e o Distrito Federal. Mas antes de serem transferidos, há um caminho a ser percorrido. A acolhida dos imigrantes começa em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Lá, uma estrutura foi montada para integrar os trabalhos do governo federal com os das agências internacionais ligadas às Nações Unidas. Aqueles que se declaram turistas, passam por aqui, façam o cheque normal, o passaporte, a identidade e seguem normal. Aqueles que solicitam refúgio ou residência temporária ou permanente, eles são conduzidos ao posto de triagem. Na triagem, os imigrantes passam pela avaliação das condições de saúde e recebem vacinas. A Polícia Federal checa os documentos. A Receita Federal emite documentos brasileiros, como o CPF. Há até um posto da Defensoria Pública e do Conselho Tutelar para atender crianças e adolescentes. O atendimento especializado também é oferecido pelas agências internacionais ligadas às Nações Unidas. O Acnur também procura entender se existe uma necessidade específica que se possa ser identificada para depois prestar uma resposta muitas vezes no local ou ativar os nossos parceiros aqui, alguns que já referi, outros da rede local de proteção, para que esses casos sejam sinalizados e haja uma resposta imediata à sua situação. A força-tarefa do governo federal conta com 16 órgãos públicos. Além de prestar o suporte aos venezuelanos, o governo também dá apoio técnico e financeiro aos estados. Entre as medidas mais recentes tomadas pelo governo está a criação de um abrigo temporário entre Boa Vista e Pacaraima. O reforço da Força Nacional de Segurança Pública com o envio de mais 120 homens para atuar na fronteira. E o envio de voluntários da área de saúde para o atendimento dos imigrantes. Roraima recebeu 187 milhões de reais para reforçar os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde no Estado. Para a assistência social, foram repassados só em 2018, 2 milhões e meio de reais pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Foram liberados mais de 200 milhões em ações naquela região, não é? Do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e Saúde, da própria Polícia Federal, da Defesa, enfim, de vários setores da administração. De igual maneira, no caso da saúde, por exemplo, foram repassados 187 milhões apenas na área da saúde. O acolhimento em Manaus transformou Colimar. Ela saiu da Venezuela por não ter o que comer. Chegou a passar três dias dormindo na rua com as filhas e o marido em Boa Vista. Agora, sonha com um futuro melhor. E é espetacular. O trato é incrível, maravilhoso. Estou contente de estar aqui em Manaus. Se é para começar nova vida no Brasil, o emprego quase sempre precisa vir junto. Dos imigrantes que participaram do processo de interiorização, pelo menos 40% estão empregados. Eles recebem a sua carteira de trabalho. E aí, então, passando por esse crivo do governo federal, eles poderão ser levados para as cidades onde tenha, em princípio, ocupações correspondentes ao perfil de formação profissional dos venezuelanos. É um processo de integração. Tem sido muito bem sucedido. Cerca de 40% daqueles que foram interiorizados já conseguiram ocupação, já conseguiram trabalho. Emílio e Marcos saíram de Boa Vista rumo à Brasília depois que conseguiram um emprego. Emílio é formado em turismo, mas a agência de viagens da família na Venezuela fechou. No Brasil, buscou uma nova chance e agora está empolgado com uma oportunidade em um restaurante na capital federal. Essa é a cidade que dá essa capacidade de crescer como pessoa, como profissional, formando um jeito familiar. O limite é que você é quem coloca. Emprego, casa e vida nova no Brasil. Marcos está integrado e já declara amor à comida e à cultura do país. Adoro a feijoada. Aí comecei a conhecer muitas coisas e, na verdade, eu vejo o Brasil. É um país tropical. Amo. Tem muita fauna, tem muita flora, tem muitas coisas que, nossa, são muito interessantes. E, na verdade, eu amo o Brasil. Vamos agora dar uma olhadinha como é que está lá a Assembleia Geral da ONU. Paulo, quem está falando nesse momento? Maria Fernanda Espinosa. Ela foi ministra das Relações Exteriores do Equador. É a primeira sul-americana a assumir a presidência da Assembleia Geral. Ela fica de agora, de setembro de 2018, até setembro de 2019. Ela vai conduzir a Assembleia nesse período. Todo ano é eleito um presidente? Todo ano é eleito um presidente. Nós temos o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres. Ele foi eleito em 2017 e vai até 2022. Pode ser reeleito para mais um mandato frente à ONU. Mas, todo ano, a Assembleia Geral, ela escolhe, elege, no caso, um representante desses países que fazem parte da ONU para administrar a Assembleia no decorrer desses 365 dias, no decorrer desse ano. Paulo, uma questão que será tratada será esse fenômeno das ondas migratórias. É uma grande preocupação dos líderes mundiais? É uma grande preocupação e uma preocupação que foi cada vez ficando mais forte nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos. Eu trouxe alguns dados aqui. Por exemplo, em 2016, a ONU divulgou o relatório de tendências globais. E nesse relatório, a ONU indicava, em 2016, que existiam 65 milhões de refugiados e deslocados no mundo. Só para ter uma ideia, fazer uma comparação, a população da França é de mais de 67 milhões de habitantes. Então, olha o tamanho do problema que o mundo tem de lidar, que é essa questão da migração, dos refugiados, dos deslocados. A gente viu agora a matéria da repórter Luana Karen sobre os venezuelanos que estão chegando ao Brasil. A ONU também divulgou, agora no segundo semestre, um dado interessante. 1,6 milhão, 1,6 milhão de venezuelanos deixaram a Venezuela desde 2015 por conta da crise. Eles se espalharam por vários países sul-americanos. O Brasil recebeu 120 mil. Segundo o governo, 60 mil já deixaram o país e os outros estão passando por essas atividades que o governo federal está colocando em prática, essas diferentes operações. E é claro que a ONU, ela surgiu em 1945 com 51 países-membros, como nós falamos. Foi aumentando o número de países-membros, são 193 atualmente. E também as demandas da sociedade foram chegando. A ONU, ela foi incorporando essas demandas, mudanças que foram ocorrendo. Entre elas, esse fenômeno das ondas migratórias em massa, de refugiados, por conta de diferentes problemas. Na Síria, a guerra, que dura desde 2011. Aqui na América do Sul, esses problemas relativos ao governo venezuelano. E quem vai comentar um pouco com a gente sobre essas mudanças, esses novos temas que a ONU foi incorporando nesses mais de 70 anos, é o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Juliano Cortinhas. O primeiro grande tema, a questão da segurança internacional, até pela guerra, enfim. Ela surge por isso, principalmente. Mas, de lá para cá, muita coisa mudou no mundo. E a ONU passou a abraçar novos temas. Então, já nos anos 50, o movimento dos países não alinhados, conferência de Bandung, o Brasil também, depois pelo discurso dos 3Ds, vem pleiteando que se discutam outros temas. Então, principalmente, desenvolvimento, questões relacionadas ao meio ambiente, direitos humanos, enfim. O próprio conceito de segurança se amplia muito de lá para cá. Hoje, se fala em segurança ambiental, em segurança humana, e se fala no próprio indivíduo, no ser humano, como o chamado, teoricamente, de objeto referencial da segurança. Ou seja, precisamos proteger indivíduos, e não países, que era o conceito inicial. A partir disso, toda agenda se amplia. E novas instituições surgem no âmbito da ONU, e hoje ela tem uma estrutura muito complexa. E daqui a pouco, o discurso do presidente Michel Temer na Assembleia Geral da ONU. É um representante do Brasil que abre os debates de alto nível nas Nações Unidas a cada ano. Uma tradição que começou em 1947 com o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Nós voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto